Pessoal, olha só, no vídeo anterior, esse sinal aqui, do segundo item, estava negativo, mas aqui é positivo, tá certo? Os únicos sinais negativos ficam nessa posição, nessas posições. Então o que acontece? Vamos verificar agora para essa situação. Eu chamo de x igual, novamente vamos chamar aqui de alfa e ali de beta. Aqui alfa e aqui beta. Então o que acontece? x igual a alfa menos beta, né? E agora eu faço aqui x ao quadrado igual a alfa menos beta ao quadrado. Como é que é o resultado disso? Todo mundo já sabe, né? Alfa ao quadrado menos 2 alfa e beta mais beta ao quadrado. Organizando isso daqui, como é que fica? Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos 2 alfa e beta. Colocando o valor de alfa e beta agora, já vou colocar direto, viu? Alfa ao quadrado, isso tudinho aqui, ao quadrado vai ficar só parte do radicando. Então vai ficar a mais raiz de b mais beta ao quadrado. Beta é isso tudinho. Beta ao quadrado só fica o radicando. A menos raiz de b, certo? Menos, né? Menos 2 alfa vezes beta. Alfa vezes beta tem o mesmo índice. Então multiplicamos o que tem dentro da raiz, né? Então radicando. Só que aqui é o produto da soma pela diferença. E nós já sabemos qual é o produto. que vai ser a ao quadrado menos b. Chamamos agora isso daqui de c, como da outra vez, no primeiro item. Chamamos de c. Então implica o quê? x ao quadrado vai ser igual a 2 alfa. Porque, ó, alfa mais alfa, ou a mais a, 2a. Raiz de b menos raiz de b, porcela. Não é porque tem sinais opostos, né? Menos 2c. E agora, isso implica que x é igual a raiz de 2a menos c. Tá vendo? Coloquei 2 em evidência. E agora faço isso na mesma coisa do outro vídeo. Isso daqui vai ser igual a raiz de 4 sobre 2. que multiplica a menos c. Certo? Raiz de parada de 4, quanto é? 2, né? Então implica... implica... que x vai ser igual a 2 raiz de a menos c sobre 2. E agora... posso escrever dessa forma. A menos c. Porque é duas vezes isso daqui. Então pode ficar aí por volta. Esse daqui mais isso. A menos c. Sobre 2. Mais o zero. Mas agora, ó... Aqui eu preciso de sinal de menos, né? E esse zero agora vai ser essas mesmas parcelas com esse sinal de mais. Então, vou colocar uma... Uma... Uma equipe de sinal de aqui. E vou dizer que o zero agora vai ser... A mais c sobre 2. Menos... A mais c sobre 2, ó. Tá vendo? Ele menos ele dá zero. Subscrito aí. Vamos com... x igual a raiz de a menos c sobre 2. Certo? Mais raiz de a menos c sobre 2. Mais zero. Só que o zero agora é isso que não é. Tá? E eu escrevo... A mais c sobre 2. Menos... A mais c sobre 2. Organizando as situações aqui. Como é que fica? Fica aqui. Esse daqui... Colocarei aqui no início. A mais c sobre 2. Mais... Esse primeiro. A menos c sobre 2. E agora? Sobraram 4. Esse daqui com esse, não foi? Então vai ficar assim. A menos c sobre 2. Menos... Esse último. A mais c sobre 2. Só que aqui, ó. Eu vou colocar o sinal de menos em evidência. Colocando o sinal de menos em evidência, vai ficar negativo aqui fora, né? E vai alterar o sinal de alguma coisa aqui. O que acontece? Vou repetir essa primeira parte. Estou repetindo essa primeira parte. E agora eu vou colocar o sinal de menos, ó. Em vez de mais, agora é menos. Então como é que fica aqui? Negativo e positivo, né? Porque o sinal de menos em evidência fica positivo aqui e negativo. Então eu vou colocar esse cara aqui pra frente. Negativo agora foi uma positiva. E aqui é positivo. A parte de dentro agora vai virar negativo. A menos c sobre 2. Pronto. Essa daqui... Então toda vez... Toda vez... Que x é dessa forma... Toda vez que x é dessa forma... Verifique quem? Verifique o primeiro. C igual a raiz de a ao quadrado menos b. Segundo. Faça x igual a a mais c sobre 2. Mais a menos c sobre 2. Menos raiz de a mais c sobre 2. Menos a raiz de a menos c sobre 2. Então, olha... Duas coisas importantes para o primeiro vídeo que nós vimos no vídeo anterior. E nesse vídeo é que você tem que verificar logo o c, certo? E pela segunda opção, você faz o x dessa forma. Se o resultado do x não se encontrou por essa fórmula, se for um número racional, então eu posso dizer que esse x anterior é um número racional. Se esse x anterior não for... Não é um número racional, ou seja, um número irracional, eu posso então afirmar que esse x anterior também é um número irracional. Então, ou no outro vídeo, e lembre-se de fazer vários exercícios envolvendo os dois vídeos anteriores sobre números radicais, racionais ou irracionais. Valeu! Bons estudos!